Você sabia que toda segunda-feira no YouTube, olha só o endereço, youtube.com.br defesanews, tem um conteúdo sobre defesa e segurança ali esperando? Isso mesmo, informações sobre a nossa base industrial de defesa, sobre nossas forças armadas, inclusive agendas do setor. Olha, e tem cada coisa legal te esperando. Se eu fosse você, não perderia. Toda segunda-feira, às 18 horas, youtube.com.br defesanews. Eu estou esperando por você.